Olá Sedona, a senhora vai-me desculpar, mas não quer que eu lhe peça para se ausentar da sala, pois não. É porque nós aqui temos determinadas responsabilidades, respeitamos os munícipes e queremos em troca só a mesma coisa, no respeito. A senhora não pode não estar satisfeita com as respostas que recebeu, mas são aquelas que temos para dar. E portanto, estes comentários não lhe ficam bem, não estamos aqui tão bem para estar sujeitos a tudo quanto os munícipes dizem, porque temos uma enorme responsabilidade no cargo e um enorme respeito. Portanto, só exigimos respeito e mais nada. Se a senhora se quiser manter aqui e se quiser manter em silêncio e respeitar este órgão, faz favor. Se vir que não é capaz de o respeitar, então veja qual é o lugar que deve ocupar.